O meu nome é Marco Paredes, eu sou natural de Amares, mas vivo em Guimarães. Sou fisioterapeuta desde 2008, trabalhei sempre em contexto desportivo, que foi sempre o que eu realmente quis, porque também sou ex-atleta e, portanto, sempre foi esse o meu objetivo. Neste momento já estou mais um bocadinho desligado do desporto, pelo menos de forma direta, mas trabalho em contexto hospitalar e numa clínica onde também tenho bastantes utentes da prática desportiva. O que motivou principalmente foi o excelente feedback que o curso tinha. Sabia, por colegas meus e também por alguns professores que lecionam o curso, nomeadamente o Hélder, que já conheço há mais anos, já desde a primeira edição, que o curso ia trazer uma mudança de paradigma na nossa intervenção. É difícil às vezes pôr por palavras o que nós estamos aqui a aprender, porque realmente é uma mudança não só na nossa visão, mas também depois na nossa prática e perceber que o que vínhamos a fazer até agora não estava de todo incorreto, mas muito incompleto, principalmente por isso. E a evolução desde o primeiro módulo até agora tem sido brutal, porque a cada módulo é quase como um mundo novo que se vai abrindo e juntando ao que já tínhamos dado nos módulos anteriores. O principal, se calhar, até seria o primeiro, porque o primeiro é aquele grande choque que todos temos desta nova forma de intervenção ou de avaliação e aí acho que foi o que mais motivou também para continuar o curso desta forma. Principalmente porque começamos a olhar mais para o tratamento da causa e não da consequência, como somos formatados na formação de base. A avaliação passa a ser, já era o mais importante, mas começamos a dar mais ênfase ainda à avaliação e essa avaliação passa por percebermos a ligação que há entre todos os sistemas e não como na formação de base, infelizmente, nos dá que é mais direcionado para a causa, ou seja, para a dor, para o sinal clínico. E aqui temos uma visão muito mais global e muito mais completa do que dos sintomas do indivíduo. Está a ter um impacto muito grande, porque a nossa visão muda por completo. A forma como olhamos depois para o corpo humano e todos os sistemas de forma englobada e de forma conectada é completamente diferente do que tínhamos antes e, portanto, em termos de prática clínica tem sido uma mudança muito grande para melhor. Recomendaria tal como fizeram a mim. Sempre me disseram que era uma formação que ia mudar a minha forma de ver a profissão, de ver a forma como lidava com os utentes e realmente era isso que eu também diria a qualquer colega que me questionasse e digo, porque há muitos colegas que têm curiosidade de perceber se realmente o curso vale a pena e é sempre que eu digo que, a partir do momento que se inscrevam, a forma de verem a fisioterapia na sua forma mais global muda por completo. E aí E aí E aí E aí E aí